É isso aí galera, eu quero trazer um vídeo bem legal pra vocês aí, que é um controle portátil com o encomenda do Jorge Gentil, lá do Rio de Janeiro. O Jorge me ligou, mandou um WhatsApp pra mim, falou assim, eu quero um portátil aí do Neo Geo, quatro botões ali, eu quero só os jogos de Neo Geo mesmo. Como se fosse aquele controle da placa consolizada, só que num portátil. Eu falei, tá, dá pra fazer, vamos lá então, aí eu quero mostrar pra vocês o vídeo aí, como é que ficou esse controle, eu achei uma ideia interessante também. Colocar aqui um negócio assim, minimalista né, se é o do Neo Geo, vai ter os jogos de Neo Geo, e é isso aí. Mas antes de mostrar o vídeo pra vocês, tem que falar de novo do meu curso né, curso de Marcinaria do Joguante Guerreiro aí, pra você aprender a construir o gabinete. Sem molde, sem medida né, só seguindo algumas regras ali, de acordo com o tamanho da sua tela. Então os macetes de acabamento, as dicas, questão de parafuso, todos os detalhes pra você ir pra essa parte de Marcinaria, tá lá no meu curso. Dá uma olhadinha no link na descrição aí, que tá muito bacana. E eu já tô gravando um outro curso hein galera, dessa vez o curso de Eletrônica e Software, que eu falei que nesse curso de Marcinaria, é só Marcinaria. E o pessoal me falou, pô, faltou-se ensinar a gente a instalar o sistema, mexer com o controle e tal. Eu falei, tá, vou pensar em fazer um curso, e realmente tô gravando esse curso, é um curso bem mais trabalhoso, mostrar vários tipos de placas, variedade, configuração, mas tô gravando esse curso aí também. Vamos ver, se ficar bom, eu vou lançar, provavelmente vai ficar bom, é isso aí. E também agradecer os meus membros aí, os membros e apoiadores do canal, né, que eu não posso deixar de agradecer todo o vídeo aí. Meus agradecimentos aí então ao Ale Medina 2010, ao Rodrigo Costa, a Hugo Fiori, ao Raio Nascimento e aos amigos dos anos 90. Valeu galera, por apoiar o canal. Isso, agora sim a gente pode ver o controle aí do Jorge, né, o Neo Geo, tipo consolizado, mas com Raspberry dentro. É isso aí, então dá o play macaco. Então é isso pessoal, o Jorge Gentil pediu aí um portátil com Raspberry, mas ele quer só um portátil exclusivamente de Neo Geo. E esse é o controle que eu fiz pra ele aí. É o mesmo do tipo do controle pra Neo Geo consolizada, né, só que nós vamos ligar no Raspberry aí com um portátil Neo Geo, só com os games de Neo Geo. Bora pôr os botões e agilizar esse projetinho aí. E aí pessoal, botões instalados, aqui não tem mistério, né, já deixei aí com as micros, que bonitinho, os componentes. E o Neo Geo já começa a ficar bonito, os caras da SNK quando fizeram essa máquina, eles acertaram muito bem nas cores, ficou um negócio chamativo, colorido. E vamos que vamos, vamos continuar aqui, instalar o restante da eletrônica e o Raspberry, a caixa aqui atrás. Quase pronto, já coloquei aqui a eletrônica. A eletrônica é quase completa, né, o Raspberry tá faltando. Coloquei um painelzinho aqui também, esse painel ficou meio estranho aí, porque tem um, assim, esse espaço preto aqui, é onde ficaria a porta USB e o de rede do Raspberry, nesse espelho, né. Só que como ele pediu que as portas USB não ficar, a amostra, ficar só a HDMI e a fonte, eu tive que adaptar, dá meu jeito aí. Assim, não tá muito bonito, mas já dá pra, pra poder fazer alguma coisa, tá vendo, esse painelzinho aí foi de impressão 3D. Eu peguei, eu peguei na mão do Raspberry uma vez, ele fez alguns pra mim. Tem cabo a mais aqui nesse cabo de PIO, porque tem a fiação de, dos botões que sobram, né, tá faltando dois botões de cada lado. Na verdade, de lá tá faltando um, porque o botão de sair eu coloquei aqui na traseira, pra manter o Select Start sozinho. Então o Hotker fica na traseira. Sobrou um de lá e um daqui com fiação extra. E tem fiação extra também pra, a linha de 5V pra instalação da placa ótica. Então é importante no futuro ele vai querer colocar a placa ótica nesse controle. Já tem a fiação pronta aí, pra colocar. E aí, tá pronto, galera. Tá ali no monitor de teste. Só não repara minha bagunça aí, porque... O monitor de teste é isso, né. O monitor de montagem aqui dos computadores, assim, né. Então tá aqui o Arcade, já do Neo Geo. Esse já tá com o Raspberry, tá com o portico portátil com o Raspberry, só que ele é só Neo Geo. O Jorge lá pediu isso aí. Só Neo Geo. Tem mais nada, tem só os favoritos e todos os games. O Raspberry aí com cartão 16GB, mas não usou nem um terço do tamanho do cartão. Mas ficou legal, um cartão de 16GB classe 10. E é só mandar ver nos jogos aí. Deixa eu ver aqui, tem um King of Fights em cima. Aqui é quase 98. Vou botar pra rodar. Esperar carregar. Minha mesa tá bagunçada, eu sei. Só que aqui é a parte de teste, não tem jeito não. Ele tá nesse monitor, ele tá ficando ruim que eu tô nesse monitor no THDMI, tá com um VGA e uma data do VDMI e VGA. Aí tá meio estranha a imagem de faltar um pedaço. Mas ele tá aí até com aquela moldura em volta, né. Isso aí dá pra tirar nas opções, na configuração. Não tem problema nenhum. E aí já tá aí. Só mandar ver. Faltando o som também, que eu não liguei caixão de som. Mas o som passa pelo HDMI normalmente. Liga na TV. Eu não tenho uma TV aqui pronta. Eu poderia... Colocar. Aí. Filé, fino. Vou mostrar a parte dela pra vocês aí. A Raspberry. Aqui tem um adaptador. Só pra fazer a conexão ali, não da portinha do HDMI do Raspberry. Eu não tenho um cabo HDMI menor, tipo que colocar um... Não sei se não é de centímetros. Enrolar ele. Mas tá aí. Tem enfiação disponível pra colocar a placa ótica depois. Se ele quiser. Provavelmente ele vai querer colocar depois. A fontezinha ali com sistema de chavinha. Vou colocar uma peça isolada ali ainda. Pra não correr ou se desbarrar a mão na energia elétrica ali. E é isso aí. Aí um... Um MVS. Improvisado, mas ficou muito bonito. E é isso aí galera. Esse foi o vídeo dessa semana. Eu achei que ficou legal fazer esse vídeo pra vocês. Já tem mais um vídeo gravado aqui do outro controle portátil que eu fiz com o PC. Sem ser aquele da Gambiar que eu tava ajeitando. Eu fiz um outro. Uma construção de um outro jeito mais parrodão. Ver se semana que vem eu consigo postar aí pra vocês aí. Porque ele tem mais edição. Tem que acelerar a câmera e tal. Mas é isso aí. Você caiu aqui de paraquedas no canal do Jair Guerreiro. Se inscreva aí no canal. Se você não conhecia os outros vídeos. Assista os vídeos anteriores aí. Tem muito vídeo bacana de construção de arcade aí, beleza? E é isso aí. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho pra receber uma notificação. Comenta aí embaixo que é muito importante. Pra gente saber o que vocês acharam. Beleza? E é isso aí. Então até a próxima. Falou! E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí.